Oi gente, eu sou a Lulamper e espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos começar falando por uma coisa muito boa também. Tá chegando o grande dia do sorteio das máscaras feita pela Lulamper. Eu vou sortear 5 máscaras, ou seja, serão 5 ganhadores. O post já está no meu Instagram. Vocês que têm interesse em participar desse sorteio, me sigam no Instagram. O link está aqui abaixo, mas é muito simples. Só é procurar lá Lulamper, tudo junto, que vocês vão me localizar. Aí vocês me sigam e vejam o post lá, o que tem que fazer para participar desse sorteio, que vai ser dia 11. Na próxima, daqui hoje é domingo? Sexta-feira, próxima já, tá? Então nós temos o que? 5, 7 dias para ter esse sorteio. Tá bom? E hoje nós vamos, atendendo a pedidos, nós vamos fazer essa máscara. Com faixa. Gente, fica muito legal. No final vocês vão ver, tá? Que eu vou colocar, né? E vocês vão ver. Ela fica muito bacana, tá? Eu vou explicar, no passo a passo, como fazer para... Essa aqui não é molde. Isso aqui é apenas medidas, tá? Quem quiser, né? Usar essa mesma máscara, fazer... Eu vou explicar no passo a passo, tá? Onde estão os moldes, onde estão o passo a passo, tá bom? Então, obrigada a todos vocês, meus seguidores queridos. E vão me seguir no Instagram também. E você que gosta do que eu faço e ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, que ajuda bastante. E eu fico muito grata. E todos serão muito bem-vindos. Tenho muito carinho por todos vocês, gente, tá? Então, um grande beijo, se cuidem e vamos começar. Gente, vocês podem usar a máscara, né? O molde da máscara que vocês já têm. Com um detalhe. Aqui nessa lateral tem que ser larguinha, tá? Ela não pode ser aquelas estreitinhas. Por exemplo, esse molde aqui, ele tem aqui nessa largura 7 centímetros. Então, quem tiver interesse em fazer com esse molde, fazer essa máscara, eu tô deixando o link aqui abaixo do vídeo em que tá disponível, disponíveis esses moldes. Tá? É o link dessa máscara. Máscara jeans. Eu usei esses moldes, eu usei, tá? E deixei lá, é disponível nos tamanhos P, M, G e GG. Tá bom? Então, quem tiver interesse, acessa aqui abaixo o link que vai tá assim. Link do vídeo para os moldes. Tá? Porque não vai adiantar eu fazer tudo de novo, né? Mas quem tiver interesse, tá aí. Quem tiver interesse também no passo a passo do molde, também vai estar aqui abaixo o link, tá? Link para o passo a passo e link para baixar os moldes em PDF, tá? Quando vocês for usar esse molde para fazer essa máscara, um detalhe. Vocês vão dobrar aqui, olha, nessa lateral, olha, tá assim. O molde tá assim, né? Você vai dobrar nessa lateral um centímetro e meio, tá? Fazer em todos esse mesmo procedimento, um centímetro e meio. No G, no P, no M, em todos. Aí vocês vão cortar desse tamanho, olha. Corta duas peças dessa e duas dessas. Eu tô usando o tricolinho. Tá? Tá aqui. Eu já até passei aqui um pezinho de máquina para adiantar, tá? Eu passo esse pezinho de máquina, a minha máquina tem 0,75 o pezinho de máquina. Ela é uma máquina doméstica. Aí eu tiro um pouco mais e deixo meio centímetro só de folga. Quem não quiser fazer isso, só é cortar aqui, é dar os piques, né? Não é cortar, é dar os piques, tá bom? Então, essa aqui é o tamanho G, que é o tamanho que eu uso. Olha, para as faixinhas que vai na parte da orelha, são tamanhos diferentes. Gente, tá? Vocês vão cortar duas de aqui. Quinze por dois e meio. Tá? E a outra é a menor. Essa aqui é a menorzinha. Ela vai na parte de baixo, tá? Tava dando uma conferida ali. Ela vai na parte de baixo. Então, vocês vão cortar. Duas dessas com essas medidas e duas com as medidas de... Treze por dois e meio. Dois centímetros e meio. Tá? E vocês vão fazer isso em todas elas. Dobra no meio. Olha. Dobra ao meio. Dobra as laterais até o meio. E dobra novamente. Gente, ela fica bem fininha, essa faixinha. Quem quiser usar elástico, não tem problema. Pode usar elástico também. Tá? Você vê o elástico da mesma cor, né? Do tecido. Olha. Aí, passar uma costurinha rente... Pra... Fechar aqui, olha. Tá? Eu já fiz nas duas. Ficou assim, ó. Tá bom? Agora, para a faixa, que é essa, né? Vocês vão cortar duas peças de... Deixa eu medir aqui, gente, pra vocês. Aqui eu mostro o tamanho. Cinquenta... Por... Quatorze centímetros. Tá? Cortou essas duas faixas, vocês vão fazer isso. Vira assim, olha. Direito com direito. Essa aqui é a dobra, né? Olha, aqui tá a dobra. Você vai medir. Vocês vão medir. Dois centímetros. Dessa base pra cá. Aqui. Tá? E vai... Passar um risco ou vincar. Aqui é o dois centímetros. Eu vou pegar bem nessa pontinha aqui, ó. E faço isso. Nas duas peças. E só de um lado, tá? Porque o outro lado é onde vai as faixinhas laterais. Tá? E corta. Fazer isso nas duas peças. Observe que ela fica dessa forma aqui, ó. Tá? Olha. Depois que fiz isso, eu vou passar uma costura. Fechando. Tá? Pezinho de máquina. Vou passar uma costura. E vou desvirar. Eu, quando eu for passar a costura, eu já vou deixar isso aqui dobradinho, olha. Assim. Eu vou dobrar aqui, né? Como se fosse um pezinho de máquina, menos de um centímetro. E vou fazer isso aqui. Vou começar a costurar. Olha. Por aqui. Aprendendo que quando eu desvirar, ela já fica dobradinha. Quem não quiser fazer isso, faça a costura normal e depois coloca pra dentro. Tá? Isso aqui é opcional. Então, eu vou fazer esses trabalhinhos nessas peças e a gente já dá continuidade. Ó, nas faixinhas, já passei a costura, já tinha passado em duas, passei nas outras duas. Tá aqui, ó. As duas maiores e as duas menores. Tá? Essa faixa, né? Já costurei. Desvirei, passei bem a ferro e tá aqui a dobra. É onde vai ficar as faixinhas, tá? Tá aqui. Fica assim. Essa aqui é a parte da dobra e essa aqui é a costura. Tá aqui as duas. Ok? Então, vamos deixar aqui. Agora, vamos pegar a máscara. Tô com o lado direito pra cá. Vou marcar um centímetro aqui e aqui também. Vou fazer isso dos dois lados. Tá? Aí, vamos posicionar essas faixinhas. Olha, o tamanho maior vai pra parte onde fica o nariz, vai de cima. Tá? Eu tô colocando a parte da dobrinha pra cá. Se é opcional, tá? Eu sou muito detalhista. Aonde eu marquei um centímetro, eu tô posicionando ela aqui, ó. Bem em cima dessa marcação. Aqui, ó. Colocar a gente bem em cima, que é pra dar certinho. Pronto. A menorzinha também eu tô colocando aqui, olha. Tô colocando com a dobrinha também pra cima. As duas com a dobrinha, olha, pra cima, a costurinha tá aqui pra baixo. Pra ficar bonito o trabalho, né? Tô colocando bem em cima da marcação. Vou fazer isso dos dois lados. Se eu coloquei esse aqui pra baixo, tô colocando aqui, olha, também a parte da costura pra baixo. Pronto. Agora, posicionei. Agora, eu vou pegar o outro lado, direito com direito. Eu sempre coloco uma costurinha pro lado e a outra pra outra pra encaixar bem. Né? Fica bem bonita, olha. Colocar assim. Costurinha com costurinha. E aqui embaixo também. Agora, aqui na parte de baixo, eu vou marcar quatro centímetros. Centralizar aqui esses quatro centímetros, do meio pra cá. Olha, eu vou marcar aqui. Aqui pra cá. Quatro centímetros, tá? E nós vamos fazer isso. Começar com retrocesso, a partir dessa marcação, em toda a volta. Quando passar, já vamos fechando essa parte, essas duas partes. Né? E já vai fixando as faixas. Pezinho de máquina em toda a volta. Para aqui, onde tá outra marcação. E dá retrocesso. Desvira essa peça. Passa bem a ferro. Tá? E aí, nós vamos dar continuidade. Então, vamos lá. Vamos, gente. Pezinho de máquina. Começa com retrocesso e termina com retrocesso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, então, desvirei, passei a ferro. Olha como ficou as laterais. Tá aqui. E passei uma costurinha, que sempre eu faço, né? Gente, gente, que eu falo é bem pertinho dessa, dessa parte aqui, ó. Em toda a volta. Tá? Eu começo sempre por aqui, né? E termino por aqui, tá? As máscaras. Aí, eu já fiz, posicionei uma lateral. Olha, fica assim. A parte maior, né? Dessa faixinha é da parte de cima. Vou mostrar pra vocês como é que eu fiz. Olha. Vocês colocam a máscara aqui. Essa aqui é a parte do nariz. Pega a faixa. Essa aqui é a dobra. Olha, né? Aqui tem a costura e aqui tem a dobra. A parte da dobra é que vai pra cima. Pra parte de cima, né? Que é a parte do nariz. Aí, vocês vêem se tá retinho aqui e posiciona. Olha. Coloca pra dentro a mesma proporção que você dobrou. Olha como é que fica. Menos de um centímetro, tá? Até um centímetro não tem problema. Coloca aqui. E a de baixo, olha, que é inferior, coloca aqui também. Coloca bem no cantinho, vai ficar bonitinha a peça, olha. Aí, eu vou fazer isso aqui. Olha, fica assim. Aí, eu vou fazer isso. Começar assim. Começar aqui. Fechando com a costura rente. Vou em toda a volta. Passo por aqui e termino por onde comecei. Assim ficou essa, olha. Esse lateral que eu já fiz. Olha a costurinha rente, né? Toda a volta. Tá? E a máscara já vai estar pronta. Tá bom? Então, eu vou fazer isso. É muito simples, né? Mas fica uma máscara bem bacana essa peça. Gente, então ficou assim. Olha aqui como ficou bonita. Você pode usar ela dos dois lados, né? Claro, usou uma vez, vai ter que lavar, esterilizar direitinho e usar do outro lado. Por isso que eu fiz da mesma cor no avesso e com essas, né, essas estampas combinando com o tecido. Olha como fica bonita essa máscara. Ó. Olha como fica bonita essa peça. Agora vamos medir. Doze e meio por quinze centímetros e meio, tá? Esse aqui não precisa falar, né? Porque eu botei cinquenta menos dois, ficou quarenta e oito centímetros a cada faixa, tá? Ficou quarenta e oito centímetros, né? Aqui, olha, contando daqui. Contando daqui pra cá. Deixa eu medir pra vocês. Ficou quarenta e oito centímetros. E a largura, seis centímetros. Ok? Olha, as medidas da faixa e das laterais, tá aqui abaixo também na descrição do vídeo, tá? Do tamanho. Essa aqui você já tem o tamanho, né? Que é a G. Vou deixar do tamanho GG. A M e a P, tá? Pra vocês terem uma base. Mas é aquele negócio, né? Tem gente que, por exemplo, eu tô usando esse tamanho por causa da minha cabeça. Tem gente que tem a cabeça menor, tem gente que tem a cabecinha maior, né? Isso aí é muito relativo. Mas se vocês fizerem, seguindo esses tamanhos, né? Que eu vou fornecer, vocês conseguem fazer pra vender, tá? Porque, por exemplo, essa aqui, quando eu dou o nó, vocês vão ver, na minha cabeça, ela fica assim, normal, tá? Dessa forma. Não precisa estar colocando pra dentro. Eu fiz exatamente desse tamanho, porque fica mais bonita quando você dá o nó aqui em cima. Tá? Então, eu vou colocar pra vocês verem como ficou. Tá bom? Então, gente, tá aqui a máscara. Olha como ficou. Olha aqui em cima. Tá? Olha aqui do lacinho, né? Fica bem bonitinho. Tá? Então, deixa o comentário de vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Se cuidem. Se cuidem.